É mesmo, Osório? Não acredito! Pois eu tô falando, Ludovico. Assim que a Doroteia começou a ler sobre o Vila-Lobos, você, ó, pá, se transformou nele. Pá? Uau! E por que isso acontecia, Osório? Não sei, Ludovico. Eu só sei que ele tava com muita dificuldade pra compor uma nova música. Aí eu e a Doroteia ajudamos a trazer a inspiração dele de volta. Uau! Osório! Oi. E qual é o nome desse livro, hein? Obrigado por perguntar, Ludovico. O nome do livro é Personalidades Históricas em Apuros. Mas a Doroteia já devolveu pro Pelônio. Ainda bem. O quê? A Doroteia, a minha irmã, ela devolveu o livro... Eu vou pegar só. Não, Ludovico. Eu vou pegar só. Não, Ludovico. Eu vou pegar só. Não, Ludovico. Não, Ludovico. Que essa história? Que que é isso, menino? Ai, desculpa, que é que eu tô procurando um livro. Poxa, mas qual? Se chama Personalidades Históricas em Apuros. Ah, sim. A Doroteia acabou de devolver, Ludovico. Cadê? Cadê? Peraí, peraí. Cadê? Olha só. Tá bem aqui, ó, na mesa. E basta essa pasta aqui, ó. Basta. Uau. Uau. Ele, que longe, obrigado. Eu acho que a Doroteia não gostou muito dele, não, vice. Ah, não? Uh-uh. Por quê? Hum, sei não, Ludovico. Mas ela disse que só leu uma parte. Bom, então eu vou ler, e aí depois eu te conto. Se eu gostei ou não. Obrigado, que longe. Obrigado, que longe, obrigado. Uau. Ô, gente, que tanto Ludovico quer com esse livro? Xá, 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 xá. Que beleza. Olha só que eu trouxe. Olha só que eu trouxe. Olha, eu consegui o livro. Opa. Ô, Ludovico, vai já, pega esse livro e leva lá, porque o Elônio devolve pra ele, vai. Não, não, eu tô só curioso, né? E assim, bem que vocês poderiam se transformar, quem sabe, numa personalidade histórica, hein? Não, 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 pode ser perigoso. Por quê? Será que eu virei o Villa-Lobos, não foi? É, foi, mas e se você não tivesse voltado ao normal? Hum, é, a Doroté tem razão, Ludovico. É, quer saber de uma coisa? Eu tô é fora disso, eu não quero nem saber. Ó, ó, pra você... Não, 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 por favor, não, Doroté, não é justo. Francamente, vocês se transformaram. Vocês, vocês, vocês encontraram pessoas do passado, mas eu não encontrei ninguém. Eu quero, ah, por favor, Doroté, Ludovico, esquece essa história. Ai, esquece essa história, deixa sua irmã em paz. Gente, mas que gritaria é essa? Posso saber? Ô, nossa. Nossa, gente, um livro sobre a Carmen Miranda, adorou. Olha só, Carmen Miranda nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909 e foi uma das cantoras e atrizes mais famosas de seu tempo. Que isso? Gente, que que é isso? Ei, as letras estão se apagando. Nossa, que que é isso? Será que vai chover? Não, 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 não! Ui! Ui! O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem! Tem poço de cera tem? Tem! Tem! Tem brinco de ouro tem? Tem! Corrente de ouro tem? Tem! 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 O que é que a baiana tem? O que é que eu tô vendo? Osório é impressão minha. A Doroteia se transformou. E em quem eu tô pensando? Carmen Miranda. Mas Osório... Quem é que leu o livro? Não faço a menor ideia, Ludovico. Mas... Mas... Bravo! Bravo! Bravíssimo! Obrigada! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... O que aconteceu? Dona Karen Miranda, não fica tristinha, não. Olha... Passou, passou, passou. Obrigada! Nossa, que aponta. Obrigada. Quem é você? Obrigado por perguntar. Eu sou Osório. Eu sou seu fã. E eu sou o Ludovico. Ludovico. Sim, é claro. Onde é que eu estou? O que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Obrigado por perguntar. Sabe o que que é? É que tem um livro e nesse livro tem... Ah, isso não importa. Não? O que importa é que não posso ser desrespeitada desse jeito. Desrespeitada de que jeito? Vocês não sabem? Uhum. Está em todos os jornais, em todos os programas de rádio. É, bom, é que o Osório e eu, a gente tá meio por fora das notícias atuais, não é? É, é verdade. Se você quiser contar essa história melhor, assim, quem sabe a gente não pode te ajudar, hein? Os críticos estão me criticando injustamente. Ele é uma... Por quê? Como vocês sabem, eu sou atriz e cantora. E faço muito sucesso aqui no Brasil. Por isso, eu fui para o Rolio de... Ui, é mesmo, é? E em terras de tio Sam, os meus filmes fazem um sucesso retumbante. Pá, 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 pá! Ui, ui, ui. Puxa, e quem é que tá criticando a senhora, então, hein? Os críticos brasileiros disseram que eu voltei americanizada com a burra cheia de dinheiro que transmito a imagem errada no samba. E que não servo para representar o Brasil. Que maldade, que maldade! Pois então... E até dizem que não mereço ser chamada de brasileira. Ai, ai! Que absurdo. Que absurdo. O outro da cara, imagina não ser chamada de brasileira. Ainda se a senhora não tivesse nascido no Brasil, vai em algum sentido. Mas não, fica tranquila, não é? Não é, sabe? O que é isso, mulher? Ludovico, dá licença Ludovico, presta atenção Ludovico, por que você foi dizer isso? O que eu fiz? Ludovico, a Carmen Miranda nasceu em Portugal Ela é portuguesa? Com certeza Vem cá, vem cá no livro Aqui, Ludovico Aqui, ó Pede atenção, ó, tá escrito Carmen Miranda veio ainda beber para o Brasil Com menos de um ano Aí, foi morar no Rio de Janeiro O Zorcec vai desistir da carreira por causa das críticas Tomei uma decisão Decisão? Vou desistir da carreira por causa das críticas Afinal, se acham que não sou brasileira Não quero mais representar o Brasil pelo mundo Não, 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 não Que isso, dona Carmen, não é assim Mamai, não quero Mamai, não quero A senhora é brasileiríssima Mamai, mas como? Eu posso provar isso? Como eu saio desse apuro? É só a senhora fazer um teste Um teste, né? Um teste? É, 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 um teste Se a senhora passar, vai receber um certificado Dizendo que a senhora é brasileira Brasileiríssima Com licença, dona Carmen Ludovicozinha Que caiu uma capota Que foi? Que história é essa de teste? Eu não é uma ideia Genial Oi, Osório Oi, Osório É, sim É, com licença Oi, dona Carmen Eu aceito participar do tal teste Aceita, aceita, viu? É assim que se fala, dona Carmen Miranda Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu Deus Não faz assim comigo, não Você tem, você tem Que me dá seu coração Olha aí, olha aí Olá, Brasil Olá, América Latina Olá, Universo Está no ar mais um Ludovico Show Beleza, beleza Maravilha Bora, tá bom, Osório, tá bom Tá bom, Osório, tá bom, Osório Tá bom, Osório, tá bom, Osório Beleza, beleza E no programa de hoje Temos uma participante muito especial Ela que é conhecida como A Pequena Notável Vamos chamar ao palco Carmen Miranda Vem pra cá, vem pra cá Que beleza Vem pra cá, vem pra cá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, beleza Maravilha Uau, que honra Que honra Seu coração faz chica, chicabungue Muito bem Dona Carmen Miranda Eu vou fazer a senhora Três perguntas Três perguntas Se a senhora acertar Pelo menos Uma perguntinha A senhora vai receber O certificado De Brasilidade Muito bem, muito bem Tô na cara de Miranda Preparada Alô, alô, responda Responda com toda sinceridade Pergunta 1 Quantos campeonatos de Fórmula 1 A Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna venceu Toda sinceridade Os personagens Doutor Vitor Morgana Morgana e Nino A senhora errou todas Infelizmente A senhora não pode ser considerada brasileira Não é Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai É o canto do pregoneiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tô fazendo só perguntas que aconteceram muito tempo depois que a Dona Carmen morreu Eu fiz perguntas que ela nem conhece É, coisas que ela nem conhece Então não valeu Eu errei Eu errei Atenção 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 Parou 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 Gente Eu errei A manção me avisou que está errado E o teste foi anulado Não valeu Não valeu Não valeu Eu que fiz errado Eu que fiz errado A senhora quer fazer outro teste Outro teste? Eu posso Não Não preciso Não preciso de testes Sou brasileira porque aqui me encontro desde a idade de um ano E nesta terra me eduquei E fiz minha carreira artística E não há sequer uma entrevista minha Em que não tivesse sempre reafirmado meu amor Meu carinho E minha admiração Pelo Brasil Bravo Bravíssimo Bravo Viva Caminata Viva Viva Caminata Pelo Carme O último teste Alô, alô Responda O que é que a Mariana tem? O certificado de brasilidade! 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 O certificado de brasilidade!